Obrigada produção tudo certo? Eu tenho uma produção incrível aqui que cuida de mim né obrigada e ó meu batom está no dente? Oi pessoal tudo bem? Nós estamos aqui na Califórnia num clima maravilhoso super sol lindo céu azul e eu resolvi fazer um vídeo rapidinho para ensinar pra vocês como ensinar o bebê a tomar água de canudinho é uma coisa tão simples tão boba mas que as vezes a gente fala como é que o bebê vai tomar como é que ele vai se dar conta de chupar a água do canudinho ou qualquer líquido que você quiser olha só que simples o que você faz para eles entenderem o conceito de chupar no canudo coloca o canudo no copo assim e segura na ponta para manter a água sabe daí no começo você faz isso a água fica bem na pontinha do canudo e a criança já vai sugando aí depois ele se dá conta que ele tem que sugar e aí é natural é muito rápido é muito rápido ele aprendeu em um dia eu quando comecei a fazer isso só uma pequena dica uma pequena coisa aí para vocês brincarem a fazer os bebês aprenderem aí começa assim aí depois coloca o canudo e ele se dá conta falar muito rápido muito fácil eu fiquei chocado com o rápido que foi e eu queria compartilhar com vocês saúde saúde e você filha você sabe bebê no e nem derrubou ela sabe sim derrubar só filhinho bom primeiro vocês podem ver peraí que ele não está tomando sempre desmentem a gente na cara dura é muito clássico tipo olha deixa eu mostrar pra vocês que o meu filho consegue fazer pega e não faz agora foi é verdade a gente promete ele sabe tomar mas eu juro que